É hora da crônica dos nossos correspondentes. Hoje o repórter Marcos Ushua vai mostrar uma cidade construída numa região árida, no meio do deserto. Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, recebe todos os anos milhões de turistas. E se prepara agora para ser sede de um grande evento, a Expo 2020. Os Emirados Árabes Unidos vão completar 50 anos com o país em 2020. Em 1980 tinha apenas 1 milhão de habitantes, hoje tem quase 10 vezes mais. A grande maioria vinda de fora. Para esse crescimento o petróleo ajudou, mas não bastou. Isso se pode ver mais claramente em Dubai, que é no mundo um exemplo de sucesso da política de planejamento de uma cidade. Nesse pequeno período de tempo, Dubai foi erguida das areias de uma região desértica para ser uma das cidades mais importantes do Oriente Médio. Seus prédios, entre eles o mais alto do mundo, parecem foguetes. Centro comercial, financeiro e com um particular interesse em atrair o dinheiro do turismo, tudo isso fez com que Dubai virasse um destino para muita gente que quer passear ou trabalhar. Com uma mistura de jogo de cintura e com muita dedicação, o estrangeiro pode até ocupar um espaço que seria mais natural para alguém do mundo árabe. Foi o caso dessa gaúcha. Para os locais, por exemplo, não é permitido dançar, não é permitido se apresentar. Sim. Então, e para as egípcias que são muito famosas, tem muitas que são muito famosas, elas acabam ficando no Egito. Sim. Então, a gente tem um espaço aqui para dançar justamente porque a gente estuda bastante. Dois anos antes da Copa do Catar, Dubai vai sediar o maior evento não esportivo, a Expo 2020. As obras já estão bem adiantadas para uma exposição universal, que vai durar seis meses, com pavilhões de cerca de 180 países. As Expo's existem desde o fim do século XIX e são responsáveis por apresentar ao mundo invenções como o telefone celular e a casquinha para se tomar sorvete. É um espaço para inovação. E no caso dessa próxima Expo, uma especial atenção será para temas ligados ao meio ambiente. Com o aquecimento global, o mundo precisa mudar. E é para já. Os almirados vêm de uma economia baseada no petróleo. Só que hoje eles realmente creem e criam um futuro onde o petróleo já não vai existir. A nossa liderança já sempre diz que nós vamos celebrar aquele último barril de petróleo. Porque já vamos estar preparados para um futuro mais sustentável. O impacto de uma Expo é muito grande. Dubai espera receber 25 milhões de pessoas. Mais do que as duas últimas Olimpíadas e as duas Copas somadas. Está bem posicionada para isso. 2 bilhões e 800 milhões de pessoas de 72 países vivem a menos de quatro horas de voo daqui. Isso é muito importante para a economia dos Emirados Árabes. A Expo 2020 quer sedimentar essa posição central de Dubai. A maquete já dá uma certa ideia da ambição desse projeto, que tem uma vantagem. Se preocupou em não criar elefantes brancos, infelizmente, tão comuns em grandes eventos como Olimpíadas e Copas. Nós visitamos várias cidades que sediaram esses mega-eventos e aprendemos com Londres e com Lisboa, por exemplo. Aqui estamos construindo estruturas permanentes. Queremos que depois as pessoas venham viver, trabalhar aqui. Isso vai ser uma cidade. Ao receber e refletir o mundo todo, a Expo 2020 Dubai vai coroar esse lugar que já é tremendamente universal.